Olá, vamos conversar hoje sobre as minipílulas ou contraceptivos orais progestínicos. Esses contraceptivos orais têm na sua formulação apenas análogos sintéticos da progesterona. Aqui no Brasil existem três formulações adotadas de forma comercial. A que utiliza a noretisterona, que tem formulações conhecidas como norestim e micronor. A que utiliza desogestrel, que tem como formulações o serazete, o juliette, o kelly e o náctale. E por último, o linestrenol, que tem como formulações o ex-luton, formulações comerciais o ex-luton. Bem, essas minipílulas foram criadas inicialmente para atender usuárias que estavam amamentando. Quando a menina está amamentando, vocês se lembram, existe uma chance de 20% a 30% menor dela engravidar. É o que a gente chama a menorréia da lactação, não é? Entretanto, se você pensar pelo outro lado, existe uma chance de 70% a 80% dela ficar grávida. Para evitar esse problema, aqui foram criadas as minipílulas. Pílulas de pequeno tamanho e que tinham concentrações baixas de progestínicos. Posteriormente, essas minipílulas passaram a ser utilizadas também para atender usuárias que estavam no começo da sua vida reprodutiva. Logo após a menarca, o ciclo reprodutivo feminino fica muito errático. Então, você acaba tendo meninas que apresentam menstruações muito distantes ou menstruações muito próximas. Para procurar consertar, para procurar equilibrar esse processo, para deixá-los dentro de um período aceitável, sem muitos atropelos, as minipílulas passaram a ser utilizadas também nesse caso. Posteriormente, foram criadas formulações como essas que eu contei para vocês, que eu citei aqui anteriormente, que podem ser utilizadas por usuárias que não estão amamentando ou que não estão no início da sua vida sexual. A vantagem dessas formulações, por terem só análogos sintéticos do progestínicos, é que esses análogos não têm efeitos colaterais. Portanto, é possível que as usuárias que tenham problemas como, por exemplo, dor de cabeça, cefaleia, dor de estômago, inchaço por edema, a partir do uso de pílulas, possam utilizar as minipílulas. Além disso, essas minipílulas são extremamente importantes para aquelas usuárias que tiveram eventos tromboembólicos na família. O tromboembolismo está associado com a presença dos análogos sintéticos dos estrógenos e não com análogos sintéticos da progesterona. Portanto, é uma boa alternativa para os usuários que têm esse problema. Entretanto, essas minipílulas têm alguns detalhes que devem ser lembrados. O primeiro deles é que as minipílulas não permitem esquecimento. Esquecimentos de algumas horas até são permitidos nesse caso, mas acima de 12 horas representam um risco enorme para os usuários de minipílulas. Além disso, as minipílulas, em alguns casos, causam um processo que chama sangramento de escape. Devido à presença de níveis elevados de progesterona nessas minipílulas, acaba ocorrendo um ressecamento no epitélio uterino e principalmente no epitélio vaginal, esse ressecamento pode ser responsável por sangramentos no meio do ciclo, os tais sangramentos de escape, que em algumas usuárias são notados como pequenas pontuações de sangue na calcinha. Bem, se você está tendo sangramentos de escape no início do uso das minipílulas, tudo bem, isso é um processo que provavelmente vai passar. Seu organismo vai se adaptar e você não vai ter problema. Mas se você já as utiliza há algum tempo e os sangramentos continuam, procure um médico, ele vai poder te orientar melhor. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!